É, vamos passar rasgando que esse aqui é blindado, vamos ver se funciona mesmo. Rapaz, o perigo não passou não, porque o perigo tá chegando lá agora. O perigo tá chegando lá agora. É nóis. Ó o Pipo comendo solto. Tá escutando? Rapaz, ele tá feio. Tô mesmo. Tá pra cima aí, hein. Ó, se passar lá na avenida principal vai ter carro lá. Isso mesmo, deixa ele quietinho aí. Nossa, cara, esses caras me ligam toda hora, velho. É importante, né? Meu Deus. Tem o dono dos manchas lá. Só me liga pra pedir dinheiro, cara. Você tá doido? Ah, esse é o cara do malandro. Vai vendo, rapaz. Mandando mensagem é doidado aqui. Célula. Olha, olha, olha. A polícia morta, a polícia morta. Vê na rua de baixo e tem carro moscando. Não, isso aí não vale nada, não. Ah, se tiver aberto, vale alguma coisa? Não, mas somente que eu tenho de qualidade. Esse aí, ó. Esse, esse, esse. Tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é bom. Tá aberto, cara. Fala, mussarelo. Calma aí, tinha que chamar o mecânico. Mecânico? É, tô nos JTRP aqui. Entra aí, mussarelo. Entra aí, entrei. Eu tô furtando o veículo. Não, bora lá. Mecânico. Carro não para de sair fumaça. Fala assim, será que o mecânico vem? Chamada efetuada. Agora, só tomara que ninguém venha aqui, porque esse vinho aqui é só um. É tchau, obrigado. Meu Deus do céu. Posso morrer, não? É fogo, hein? Não, eu tô furtando esse carro aqui, fazer dinheiro. Chamado foi atendido. Aô, baixa. Conseguiu, cara. Eu chamei o mecânico aqui pra arrumar ele e já tô indo. Mas tá aberto. Eu tô aqui. Eu tô aqui esperando. Tranquilo. Ele é o... Peraí, não é aquele mesmo cara de antes? É do hospital? Não, é aquele cara lá que você consertou o outro carro. Não, não, não é não. Ele é o cara do hospital que tava na cadeira de roda. Aí ele é dono daquele desmanche. Aí agora eu achei esse outro carro aí estragado. Aí eu vou chamar o mecânico pra me dar um talento. A bala tá comendo solto, mano. Eita, tá preparado para o pássimo? Tô. Só deixa terminar isso aqui. Aí nós vai lá tomar susto, hein? Que eu tô preparado. Não, susto não, pô. Aqui tudo foi interpretação, você sabe, né? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Eu sou medroso. Será que eu fico dentro do carro escondido? Fica dentro do carro escondido. Ai, meu Deus. Rapaz, tu já tá morto. Só tá por osso. Só tá carcaça. Rapaz, os bandidos tá ali. Tentaram te matar. Tentaram. Viram com... Ei! O mecânico lá. O mecânico chegou. É o mesmo mecânico direto. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu. O cara é bandido, gente. Esse cara é bandido. A gente vai levar o coroelho na mão. Ai, 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 ai. De onde que eu me escondo? Tô com medo de sair daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu sou de idade. Rapaz, o cara me precisa de bombeta a faca nele. Deixa ele vir. Eu não tenho faca, cara. Eu só ia roubar um carro só. Arranca teu braço e bate nele. Exato. Já tá quase saindo mesmo. É, bandido, velho. Tá quadrada. O mecânico vazou. Tá bem, né? Você não tava aí, tá? Olha lá, o cara tá virando no carro. Tomara que tiram neles, ó. O carro não vai andar porque tá estragado. Mas eu fui pegar a minha tia. Ele entrou no carro. E eu vou entrar no dele. Uh, tá trocado. Tirou daqui, cara. Eles viram. Tirou daqui, tirou daqui. Eita. Tirou daqui, doido. Tirou daqui, pelo amor de Deus. Tirou daqui, ô, do gol. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Achei que eu ia passar mal ali, cara. Ali, outro carro ali, Lamborghini ali, doido. Volta. Na rua de trás, hein. Boa. Vê se ele tem arma aí, ô. Vê se ele tem arma. Bora, bora, bora. Vê se ele tem arma. Caramba, eu quero é o carro. Mano, é arma. É o meu Lamborghini, rapaz. Deixa eu vazar. Ixi, pegou fogo. Ai, meu Deus do céu. Mas também não tá nada estragado, né? É. É, se você quer dar ladinho aqui e ali. É, só. Só sem pneu. Nem precisa levar pro desmanque, já tá desmanchado o carro. Exato. Vai, meu Deus do céu. 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 Que coisa de canha? Deveria. Ai, ali. Trouxe essa aí. Quer ir pra cima de outra? Enquanto ele pinta. Vamos, vamos. Cadê aquele outro? Aquele outro tá estragado. Mas você abandonou? Abandonei. Puta, tivesse um minicampé. Porque na hora que eu entrar de novo nele pra ficar escondido dentro dele, até o mecânico chegar e atirar em mim. Dick, guarda o dinheiro do Zé aí. Só que aí eu sou muito foda. Eu fui e matei três com uma bala só. Mentira. Ah, tô falando. Eu nem tinha arma. Ô Zé, você tá no primeiro de abrilzão, Zé. Essa moto tá à esquerda aí, cara? Cadê? Aquela moto na esquerda ali? Ai, meu Deus do céu. Que olho, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. É, isso aqui é a moto tão agulizada. Isso aqui é avião. Eu conheço essa moto. Aff, cara. Eu conheço essa moto. Essa moto era daquele cara lá. É? Era. Olha os caras aí. Ai, caralho, morri. Se não morreu, o Anz morreu agora. Eu tô falando os caras pra trás. Não, não tá bom não. Vai embora, pô. Relaxa. Ai, cara. Você tá no pedo. Não, pô. Mas se é louco, essa moto tá aqui, mano. Corre muito. O Tertão Marro. A bala não se é tinto, não. Rapaz, essa moto corre muito, véi. Vai na galo que você é atrás. Porque você tá no pedo. Será que tem alguma coisa no porta-bala? Tem bandagem, pô. Bandagem é bom. É, é. Tô com a banda forte. Dois e oito e três. Pô, foi mal, Zé. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, eu vou atrás aqui, tá? Porque agora o presidente é eu. No Uber do crime. Aqui é o Uber do crime, cara. Uber Black. Vambora, Lula. Acelera. Uber Black, ar-condicionado. É que era trem muito rápido que eu não vi nem o hidrante, doido. Você avisou pro cara guardar lá? Eu avisei. Eu avisei não. Avisei na rádio. Ou essa motinha verde que o Caveinha deixou aí é pra guardar o dinheiro dele aí, beleza? É. Depois você passa lá no DVD. É do Zé também. Rapaz, tá dando bom aqui, hein? Tá dando bom. Olha. Não, da polícia. É. Mas esse outro aí não. Lá embaixo, lá embaixo. E daí que é da polícia? Da polícia não desmancha. Ah, então. Fala, meu parceiro. O cara ali só vai esperar entrar dentro do carro, ó. Pra matar. Tá estragado. Tá estragado, essa bosta. Vai ter o kit, vai ter o kit. Não tem o kit. Ai, morri. Você esmaiou. Não, morri. Aquele cara aqui passou o carro amarelo, não tem. Ele matou. Tem. Mas eu acho que ele vai me sorvar aqui. Não é possível. Pô, nem vai ser ladrão da cidade, cara. Ih, tô atirando nele. Mas o dele é brindado. Tô vindo da onde essa bala. Ah, da esquina. Eu acho que é da esquina do dono do carro. Não, acho que nem foi aquele cara do carro que me matou, sabe? Não, tô falando. Os caras estão na esquina do dono do carro, eu acho. Meu querido. Ah, não, com certeza. Deve ser mesmo, esses bandidinhos. Aí, tô atirando o carro dele. Tô lá, não faz, mas a gente vai comprar umas lanternas, mano. Eu não vou não escolher nessa porra, não, nem fudendo. Não, vai na lanterna, tá louco? É, mas eu fui ser lanterna primeiro. Eu fico com o que é MDF lá, ô. Ai, competente. É só meu gemara lá. Meu gemara morto, cara. Pega o cara da porra, dico. Eu tô tentando, cara. Não dá, mano. Tu será o estagiário pra me salvar, cara. Vai, Lolo. Corre. Tu será o estagiário pra me salvar, dico? Que isso? O estagiário é meio ruimzinho, hein? O que adianta, hein, rapaz? Vambora que nós estamos vivos. Estamos vivos de novo. Vou tirar a mochila. Tomei só rajada, rapaz. Tô vivo de novo, gente. Olha, ainda tá rolando, hein? Tivemos por aqui, já vou parar e pegar, hein? Já tá rolando, hein? Não desce do carro, não, Zé. Ele pode ser. Pode ser. Bora, não posso perder esse dinheiro aqui, não. Só tô lá. Dinheiro, três carros. Esse aqui é a Mercedes, não. E aí? Olha lá o cara, cara, lá. Como é que é o cara que tava aqui, mano? Ô. Contato, mano. Você viu o cara aqui, não viu? Eu vi. Eu não tô viajando. Ué, tinha um cara ali, o cara sumiu, velho. Aquele lá vale alguma coisa, aquele ali? Sei lá. Leva nós lá. Não, é de Bahamas. Tem ninguém aí. Bahamas? Lá perto de onde você trabalha. Bahamas. Não, não, mas pode ser também. Pode. Ali onde você desmanche, tem também. Que desmanche? O seu. Tem. Lá também tem. Aonde? Ali embaixo, aí na esquina. Marca aí que eu quero ver. O que achou aí? Não. Vai lá pro seu estabelecimento. Pega a direita aí e vai reto. Direita? Ah, do... Cara, fugiu o nome, cara. Esqueceu, é? Galaxy. Isso, Galaxy. Fala, meu parceiro. Não tem drink, hein? Opa, trini, meu senhor. 126 mil. Peraí, eu esqueci de perguntar. Quanto que eu... 126. Opa. Fechou. 169 126.069 ele vai usar meu e desculpa para ele poder transferir o dinheiro para mim eu sou grátis do 81 mil novecentos dele um pau no menino tem que sair me pegar lá na não coisa daqui a pouco que coisa não pega um ponto de falar o perigo companheiro voar perigo já é nós tá disposto o perigo é nós é a fechou mas deve ter alguma coisa rapaz é que é um chumbo cara esse carro aqui é doido eita não tem mais nada aqui só os urubus rodando aqui ó fizeram a feira sobrou nada para nós rapaz ah que pena hein cara olha só de polícia danada não dá nada se desce rapaz eles vão achar vários é uma vergonha o que nós pode fazer é tacar fogo neles oi é bom e é bom ó vai ter ação no banco ou vai viu vi ali vamos pegar essa tranqueirinha se tiver aberto bora ver aberto é lucro trancar é ver never puta que pariu uma linha ali de graça eu não trouxe cara que tá ver o dia não vai vai gastar a chave não vou pegar essa chave aquele treino aí você é um minitec eu tô com minitec aqui peraí que eu vou te passar e como te passar meu brother segura aí nos pegói fechou peraí vai passar vai pode arrumar pode arrumar passar minitec aqui jogura cura 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 por isso foi embora polícia passou reto ou demora para arrumar um motorzinho velho só uma volta é aqui dentro de casa hoje a outra conta subir as paredes senai cara fiz senac é senac professor roubar aí deu certo vambora te controla aí os bandidos vai matar de aqui no novo cheiro leva mais um aos cara vem atrás polícia vem atrás é um cara que a polícia o zé aonde eu estou aí aeroporto sei de stories cara que falei em que a gente tá de azul sumir o su ainda na garagem da praça Zé meu Deus do céu tô caindo limbo vixi viu Jesus amado boa noite boa noite eu te abordei e antes você entrar com o carro lá eu tava falando tudo aqui mano eu não vi me abordou que hora encosta aqui para a gente tipo gentileza sim a noite lá na esquina lá na esquina na esquina calma aí deixa eu pegar aqui o remedinho com meu neto eu já vou lá pega lá pega pegar o remedinho com o neto e aí eu vou tirar aqui o remédio fala meu querido entra no carro aí cadê meu neto cadê meu neto cadê meu neto deixa aí Zé vambora o papito não entra não papito você vai se enrolar não manda não do Cadê meu meu neto 3 é que eu tenho dor de astris e atroz e osteoporose pegou o remedinho peguei também é médio vem cá então ele vai te abusar ele vai me abusar vai apesar que é que ele também dá sacolão para comprar comida para as crianças que fica lá em casa tomando fruta foi ele o carro é meu é do meu neto é do meu neto aí você guardou é ah tá aí você passa numa que aí o de tráfico eu posso tá te avistando aqui que eu quero que eu quero que você falou que eu te deu só passou no lugar onde tava tendo tráfico aí por isso que eu não vi não eu sou trabalhador trabalho de bacharia 35 anos da minha vida mesmo estranho não não vou só tá conferindo aqui se eu tiver limpa pode pode sem problema problema nenhum né abordar um velho não pode mais nem caminhar na cidade depois de ver se é abusado ainda o remédio do senhor eu já tomei velho vai ter que tomar porque tem as armas para desa por isso gratis o neto vambora embora gratis eu tô correndo tá travando tudo não sei se eu vou conseguir e aí bom pra onde você me conta aqui já tá mesmo e aí 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 e aí